A técnica de Thurmy Time é utilizada para fazer o desenvolvimento do seu pequeno. Através da posição de barriguinha para baixo, nós vamos ativar o sistema motor, fortalecendo o tronco do nenê, o pescocinho e os bracinhos. É uma excepcional técnica e você pode fazer já nas primeiras semanas de nascimento. Siga agora o passo a passo das recomendações para você fazer uma excepcional técnica. Para aplicar a técnica, em vez de você pegar o pequeno e virar e colocar, sempre é importante, mamãe e papai, o cuidador, fazer o movimento de rolagem. Isso também já vai estimular o sistema labiríntico e o sistema motor do seu nenê. Primeiro passo da técnica, o bebê tem que ter basicamente o controle de cabeça. Então, quando você coloca ele na região prona, ele precisa ter a extensão de cabeça e os movimentos de rotação. Você pode facilitar ele com o movimento dos bracinhos, colocar ambos os bracinhos para ele ter o estímulo e você já vai perceber que ele vai começar a puxar a posição de anfíbio, querendo já estimular o reflexo de engatinhar. Nessa posição, é importante você respeitar as condições do nenê. Pode se fazer até 3 minutos. Então, começa com 30 segundos, 1 minuto, conforme você vai tendo a constância e o bebê vai sendo ativado. Para melhor técnica, você pode fazer com a mão espalmada sobre o quadril do neném, que vai estimular um centro gravitacional e um ponto fixo de apoio, para ele poder trabalhar toda a sua extensão e as rotações. É importante você entender que esse tratamento e esse estímulo é progressivo e a constância, com muita segurança, é o que vai fazer o grande diferencial para você. Se você fez essa técnica e teve dificuldade e o seu nenê não está respondendo, aí sim, vale a pena você procurar um profissional experto em RCI em pediatria para avaliar todas as questões que pode estar alterando o desenvolvimento do seu pequeno.